Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. A lei Deike prende dois irmãos envolvidos com golpe de transferências bancárias via PIX. Detenções ocorreram em Salto e Sorocaba. A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o Deike, prendeu dois irmãos envolvidos com golpe em transferências bancárias via PIX. Prejuízos causados pelos delitos somaram 13 milhões de reais. Detenções ocorreram quinta-feira em Salto e Sorocaba, no interior do Estado. Os trabalhos policiais foram realizados pela 6ª Delegacia de Investigações sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro, e as prisões aconteceram durante o cumprimento de mandados de busca e apreensões em dois condomínios de luxo. De acordo com o apurado, a dupla criou uma estratégia para dobrar os valores subtraídos e passou a aplicar os golpes do início deste ano com foco em instituições financeiras do ramo do banco digital. E, durante o cumprimento das ordem judiciais, foram apreendidos documentos sobre o esquema e artigos de luxo como dois veículos importados do fabricante BMW. Os autores detidos em imóveis diferentes e elevados à unidade especializadas, onde foram indiciados por associação criminosa. Assista o vídeo da polícia, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigado sempre! E, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigado! E, por favor, se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso canal! E, por favor, se inscreva no nosso canal! Sesta pública no nosso canal, ative o sininho das notificações e no nosso canal! E aí E aí